Música Boa noite, ele completaria 89 anos neste domingo, mas morreu um mês antes deste aniversário, deixando na história indigenista brasileira o registro de um dos mais importantes trabalhos de defesa da vida e dos valores culturais do índio. Estamos falando do sertanista e indigenista Orlando Villasboas, a quem o Roda Viva presta uma homenagem esta noite, representando a entrevista que fizemos com ele em dezembro de 1999. Orlando e os irmãos Cláudio e Leonardo marcaram a história da colonização do Brasil Central, mostrando que era possível desbravar o país e, ao mesmo tempo, estabelecer uma política com a população indígena de convivência humanista, de paz e de respeito. Música 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 Formaram em cidades. Música Música Mas o principal legado da expedição foi o estabelecimento de contatos com os desconhecidos índios do centro-oeste. E, mais que isso, um novo tipo de contato. Música A expedição Roncador Xingu rompeu a tradição histórica de relações desastradas entre brancos e índios. Desde a descoberta do Brasil, a aproximação com indígenas era feita geralmente por aventureiros predadores. O índio era visto como selvagem, um inimigo que precisava se render à cultura branca. Os Vilas Boas, orientados pelo Marechal Rondon, começaram a mudar essa relação, dando início a um trabalho de resgate cultural com populações indígenas no país. Música Depois do final da expedição, os irmãos Vilas Boas continuaram vivendo e trabalhando na região, onde criaram o Parque Nacional do Xingu, em 1961, ano em que morreu o irmão mais novo, Leonardo. Cláudio faleceu no ano passado, depois de escrever com o irmão Orlando o livro que relata essa aventura de mais de 40 anos pelo sertão do Brasil Central. Uma aventura onde Orlando diz que entraram moços e dela sairão velhos. Para entrevistar Orlando Vilas Boas, nós convidamos a jornalista Norma Cury, Reinaldo Azevedo, editor-chefe das revistas Bravo e República, Ulisses Capozoli, jornalista científico, Washington Novaes, consultor da TV Cultura de São Paulo, Roberto Baruzzi, professor titular de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina e coordenador do Programa de Saúde do Parque do Xingu, Betty Mindlin, antropóloga e escritora que acaba de lançar o livro Terra Grávida, sobre mitologia indígena, e Lux Vidal, antropóloga e presidente da Comissão de Estudos Indígenas da Comissão Proíndio de São Paulo. O Roda Vivo é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Hoje, infelizmente, você não poderá participar do programa fazendo perguntas, porque ele foi gravado antecipadamente. Boa noite, Orlando. Boa noite. Nós estamos chegando aí na beirada do ano 2000. A nossa civilização gosta muito desses números redondos. Não sei se os índios têm lá alguma noção do que significa isso, se é que significa alguma coisa. Qual a expectativa que o senhor tem para a durabilidade do índio e da cultura do índio no próximo século? Eu duvido muito que os índios avancem muito nesse segundo século. A preocupação da sociedade brasileira hoje com relação ao índio, o índio está começando a ser bem recebido, mas, na realidade, aquilo que constitui a coisa mais importante, que seria a assistência ao índio, no mundo oficial, está declinando cada vez mais. E isso tem a ver também com a pressão que a própria civilização faz em torno das áreas onde eles vivem? Eu acho que, mais do que isso, é o descaso que o índio vai ter, está tendo por parte do órgão doutor. No caso da FUNAI. Hoje, por exemplo, uma coisa que nos amedronta são fazendeiros que estão conquistando a terra das áreas limítrofes, por exemplo, do parque. E hoje mesmo eu recebi um telefonema de um cidadão, de um americano, que diz, já estou comprando uma terra perto da aldeia dos índios, vou fazer um hotel, vai ser uma beleza, vamos levar o turismo para aquela área. E eu não vejo nenhum protesto, nenhuma medida, por parte não só da legislação nossa, do governo e da própria FUNAI, impedindo uma coisa dessa. O turismo seria levar ao fim a cultura do índio. A proteção ao índio, a proteção oficial no regime democrático, piorou em relação à ditadura militar? Olha, no regime militar, nós tínhamos uma impressão que o índio era mais bem assistido. Não por causa da coisa, por causa que o Rondon ainda era vivo. Os índios no Brasil começaram a morrer com o Rondon. Orlando, mas nessa questão da sobrevivência dos índios, quer dizer, tem o lado da nossa cultura, que vai cercando o índio e tirando condições. Mas há também um outro ângulo, e toda vez que eu converso com algum índio, eu tento colocar essa questão, gostaria de ouvir sua opinião. É porque o índio também, na medida dessa aproximação com a nossa cultura, se fascina pela nossa tecnologia e os nossos produtos. E cada coisa da nossa tecnologia que entra na cultura do índio, leva a uma modificação da sua cultura e o leva também a passar a produzir coisas para vender, que ele não precisava antes para poder comprar as nossas tecnologias. Eu já coloquei essa questão para muitos índios. Como é que eles vão fazer? Eles querem preservar a sua cultura, mas não conseguem também renunciar a essa relação e a essa absorção de produtos e de tecnologias. Como é que você vê isso aí? É o seguinte, quando o índio tinha uma assistência do Estado plena, sem a preocupação de transformar o índio em um civilizado, o índio era muito mais feliz. Aí, à medida em que essa assistência do Estado foi caindo, o índio começou a criar um comércio com os seus artesanatos, com as suas necessidades, e é o que nós estamos assistindo hoje. É uma pena que isso aconteça. Mas, em algumas áreas ainda, o índio, embora esteja produzindo essa coisa toda para um comércio, ele ainda está dentro da força da cultura original. Mas eu só encontrei até hoje um índio que me disse o seguinte, eu não quero nada do branco, eu não quero machado, não quero motor, não quero barco, não quero panela, não quero nada. Quero viver com o meu pai e o meu avô, que foi o Raoni, que você conhece melhor do que ninguém. Mas o Raoni é extremamente minoritário no grupo dele. O grupo dele quer a relação. Quer, é claro, porque os índios que não tinham agricultura, os índios que viviam de caça, pesca e frutos silvestres, é um índio que não tinha absolutamente recurso nenhum dentro da sua própria cultura. Os mento que tinham lá. De repente, entra em contato com a sociedade que lhe dá tudo, é claro. E o Raoni, por exemplo, foi até uma história muito bonita do Raoni. O Raoni foi um cidadão, um cidadão, um inglês, que tinha a grande esperança de um dia ser recebido pela rainha, foi industriado por um outro, que se você levar um índio de bicho de pau para a Europa, a rainha vai querer conhecer. E ele levou o Raoni. A rainha recebeu o Raoni, o Raoni jantou com a rainha, almoçou com o Mitterrand e foi conhecer o Papa. Quando ele voltou, ele me telefonou e disse, Dionua, ele me chamou Dionua até hoje. Pai, Dionua, eu já voltou. Falei, eu não gostei que você foi. Ele, eu gostei pouquinho. O que você viu de mais interessante? Um homem veinho, vestido de mulher. Eu falei, mas e quem era ele? Ele disse, o pessoal aqui chamava ele de papá. E eu falei, o que você fez? Eu dei três tapas na barriga dele. Ele deu três tapas na barriga do Papa. E o que o Papa fez? O Papa fez? Ele disse, ele quer passar a mão cabeça a meu, mas ele é muito pequenininho. Não alcançou a cabeça a meu, não. Mas valeu a pena. O cidadão que levou para lá, valeu a pena. Porque a rainha só tinha recebido, como pessoas influenciadas em música, os Beatles. E esse cidadão era também um musicista, queria ser recebido, mas a rainha não recebeu, recebeu, levado pelo Rauni. E o Rauni hoje está aqui na aldeia. E quando aquele nosso cientista do Espírito Santo, não sei, perto do Rio de Janeiro, que ficou presente... Rusk. Rusk. Levaram o Rauni. O Rauni me telefonou de lá. Onde o Noir? Quando ele fez a pagelança para tentar salvar o Rusk. O que você está fazendo? Eu estou fazendo, curando esse que está querendo morrer. Mas você não é pajé. Ele disse, mas o pessoal aqui diz que eu sou. Matava o Sapaim, que é pajé. O Sapaim é pajé. Agora, ele não é uma exceção, Orlando, no conjunto das lideranças indígenas, inclusive. Essa persistência dele em se manter fiel às suas tradições, às suas origens. Não, os chucarabãs ainda estão mais integrados na força da cultura deles, porque eles ainda não estão tendo agricultura, eles estão ainda naquele padrão de caça, pesca e frutos silvestres, e estão ainda vivendo em terra, dentro de áreas de mata. E não procuraram mudar para outras regiões, como os aconteceram com os outros índios. Orlando, não sei se você concordaria de que os índios mais jovens realmente queiram contato. E eu tenho visto que realmente os mais velhos voltam às coisas mais antigas, etc., até, enfim, pelas experiências não tão boas que eles tiveram. Agora, Orlando, gostaria de fazer uma pergunta relativa ao Parque Indígena do Xingu, mas que também se estende às outras reservas indígenas. O Parque Nacional do Xingu foi criado em 1961. Foi. E, na época, o parque foi concebido como uma figura jurídica singular que buscou conciliar a preservação do complexo cultural, que é o Xingu, com 14 nações, covos, e com a conservação dos recursos naturais de uma rica região de transição entre a floresta e o cerrado. Agora, infelizmente, essa figura jurídica foi alterada. Quando a FUNAI foi criada, identificado apenas como um parque indígena, eliminando o destaque para o parque numa situação de, enfim, conservá-la também, conservar também o meio ambiente. O senhor, então, a pergunta é, o senhor acredita que as terras indígenas cumprem também um papel fundamental para a sociedade brasileira na conservação dos recursos naturais? Claro que sim. Não tem dúvida alguma. Nós somos, defendemos a integridade da toda a nossa Amazônia. E o parque, o parque na Uxingu seria um testemunho formidável disso. O índio, ele não é um predador. O índio, dentro, por exemplo, da área marcada pelo parque, que são 26 mil quilômetros quadrados, está nem tocado. O que a luta do índio hoje é com as invasões. As fazendas que estão se instalando ao longo dos limites do parque. As poluções dos rios também, das cabeceiras dos rios. Olha, no ano passado, com o falecimento do meu irmão, o Cláudio, os índios fizeram o Quarup, que é uma homenagem aos mortos. E lá, nessa homenagem, surgiram mais ou menos uns 2.500 índios. Muito bonito aquilo, foi uma beleza. Tinha três ministros. E teve um ministro que fez um discurso e disse, eu queria só consitar os índios a não pôr fogo na mata. Aí, um índio, chamado Aritana, pediu a palavra e disse, o senhor está enganado. Quem põe fogo na mata são os senhores. Os senhores que têm fazendas nas áreas de limite do parque. Nós não pôs fogo nem na roça. Os senhores não. Os senhores não só puseram fogo na roça, na mata, como tiraram toda a mata da área de Ribeirinha. E nós estamos agora recebendo, aqui no tempo das águas, a água suja e lava as barrancas. Foi uma coisa assim, meio difícil. Eu disse, mas tem índio aí que põe fogo na mata. Não, não tem, não, senhor. O senhor está enganado. Não tem um índio que põe fogo na mata. Realmente, o parque, nesse aspecto, está mantendo ainda as suas características. Agora, o fato do índio no contato com o... Porque a área foi aberta... Nós, na nossa gestão, nós abrimos o parque para pesquisa. Todos os pesquisadores tinham um acesso fácil a qualquer aldeia. mas o tempo foi indo. Depois que nós saímos, o parque passou a ser aberto até ao turismo. Hoje, nós temos uma porção de fazendeiros que estão fazendo, planejando fazer turismo. Ainda ontem, eu acabei de falar, recebi o telefonema de um americano que está comprando uma área na zona limítrofe do parque para fazer um hotel para poder explorar o turismo. Por que isso é um mau negócio para o índio? Por que isso é ruim para o índio no seu português? Eu vou ir para o índio porque eu apressa o índio a mostrar a ele o mundo do qual ele não pode e não tem condições de participar. Orlando, quantos índios existem hoje no Brasil? Calcula-se mais ou menos entre uns 300 mil índios. Em 1500 havia quantos? Em 1500 havia quantos? Falavam em quase 5 milhões de índios em todo o território nacional. Essa gente entregou a nós um continente e pagaram o tributo de um milhão de índios por século. Deviam ter um tratamento totalmente diferente. E você acha que o turismo vai acelerar esse processo? O turismo vai marcar o fim do índio como sociedade. Você disse, Orlando, agora há pouco que a sociedade brasileira hoje é mais sensível à sorte do índio. O que mudou, basicamente, que as pessoas se preocupam mais com a sobrevivência dos índios? Na cidade. Nas grandes cidades, especialmente? Brasília, por exemplo. Brasília não suportava, no começo, não suportava a presença do índio. Hoje os índios chegam lá e fizeram seis malocas belíssimas no frente do Congresso e eles aceitaram. E essas malocas... O que você acha que aconteceu nas grandes cidades que elas ficaram sensíveis à sorte dos índios? Talvez seja porque aquela velha coisa de que o índio era um bicho que andava pela mata matando e destruindo foi desaparecendo ao pouco. Nós concorremos muito para isso. Nós mostramos na sociedade brasileira de que o índio era uma sociedade tranquila, estável, onde ninguém manda em ninguém. Mas uma sociedade briga com a outra. Uma tribo briga com a outra. No processo de acomodação. No processo de acomodação. Na área do Xinguano, por exemplo, foi uma época de muita luta. Quando nós chegamos com a expedição naquela área, os índios ainda estavam lutando entre si no processo de acomodação dentro da área. Porque a área do Brasil Central, a área xinguana, passou a ser uma área de refúgio pressionada pela invasão europeia. Você vê, os índios tupi que nós temos hoje no Xingu são tupinambás da Bahia. que eles ainda contam a sua marcha pelo Vale do Rio do Peixe, o Araguaia, a luta com os Carajás, a tomada do rio afluente da direita, que eles deram o nome de Tapirapé, quer dizer, Caminho da Anta, a caminhada deles pela faixa litorânea, pela faixa divisória das duas grandes vertentes, que seria Xingu e Araguaia, até que encontraram um rio que corria para a direita. Os Carajás saíram do sul e deram o nome de Paranaiuva, Água Amarela. Se eles desceram, quando esse rio cai no Xingu, se eles descessem esse rio, eles voltariam para o litoral. Então, eles subiram e vieram para o Alto Xingu, onde eles estão até hoje. Esse foi o caminho dos Tupis. Os índios Aruac vieram do Norte na procura também, quase que uma fuga das suas áreas invadidas para o Brasil Central. Então, nós temos lá os índios Aruac, os índios Caribe, os índios Tupi e o índio G. E aqueles índios que não têm uma classificação linguística, que são chamados de línguas isoladas. Orlando, você é o grande defensor dos direitos e das terras indígenas. É um símbolo no Brasil disso. E uma grande parte dessa defesa se deu durante a ditadura militar. E a gente sabe o quanto é difícil conquistar avanços em frente ao autoritarismo. O que eu acho que muita gente não sabe é que você também apoiou pessoas perseguidas pelo regime militar. Eu sei, por exemplo, que a Carmen Junqueira, uma antropóloga que conhece profundamente o Xingu, estava no parque quando chegou um rádio que o marido dela, Bel de Barros Lima, estava preso na UBAN, foi torturado e havia uma ordem para que ela voltasse para São Paulo. E você desaconselhou porque ela podia ser presa e falou, olha, nesse mato aqui não há quem encontre você. Eu queria que você contasse um pouquinho essas coisas, esse episódio. Não foi só a Carmen, não. Apareceram outros também. quando houve aquele movimento na Araguaia, aquela fuga do Lamarca, aquela coisa toda, numa área do Araguaia que eu também já conhecia muito antes da revolta, e que a força nossa desceu. E o Xingu, o nosso parque, eu inocentemente, na ocasião, não percebi, chegaram três ou quatro militares e disseram, nós vamos ficar aqui há alguns tempos, que nós queremos descansar. Eu falei, pode descansar, mas não era. Eles estavam esperando que nós tivéssemos alguma ligação com essas frentes quase que revolucionárias que estão acontecendo. Mas foi muito bom. Aí, nessa ocasião, quando essa revolta do Araguaia terminou, houve um interesse muito grande do Japão para o cristal de rocha. E no Baixo Araguaia surgiu uma grande jazida de cristal de rocha. Então, em menos de 72 horas, tinham cinco a seis mil garimpeiros fazendo ranchinhos e na exploração do cristal de rocha. Dentro do parque? Dentro da área do parque? Não, não. Lá na Araguaia. Lá na Araguaia. E isso fez com que aquele movimento do Araguaia, aquela cisma que tinha revoltosos no interior, desapareceu com a chegada dos garimpeiros. Orlando, essa sociedade tranquila que não briga com ninguém, de que você falou há pouco, não subsistiu, na verdade, não subsiste em nenhum lugar do mundo. de algum modo, se a gente pegar a situação dos indígenas da América Andina, ela ainda é mais lastimável do que a dos índios brasileiros. O que eu te pergunto é se o razoável não seria um plano de integração de fato do índio brasileiro, um plano de integração paulatina e contínua. Enfim, a cultura ocidental triunfante no Brasil, e se isso não contribuiria para preservar o próprio índio, uma vez que, apesar e a despeito da política preservacionista, ainda que feita mal e porcamente, o índio tem sofrido penas terríveis e tem morrido, você mesmo acabou de dizer. Mas isso aconteceu, isso aconteceu, porque quando nós chegamos no parque, o processo de acomodação estava ainda em andamento, mas esse processo já vinha quase há 50, quase 100 anos, porque a fuga do litoral do norte e do oeste estava acontecendo e os índios foram então, aos poucos, à medida em que eles foram se localizando, vizinhos entrando em luta, com a presença da nossa expedição, nós fizemos o primeiro contato com os índios calapalos, da língua caribe. Dali, nós fizemos com os cuicuro, que eram parentes dos calapalos, mas eram inimigos dos tupi, que eram os camaiurá. Mas nós fizemos a atração dos camaiurá e fizemos a ligação deles com os caribe. Fizemos a mesma coisa com os aruáqui, que também estavam em luta. Existia até uma lagoa muito bonita, não sei se você conheceu, a Carmen conheceu muito, uma lagoa muito bonita, mas tem 20 quilômetros de lagoa. Ali era o domínio dos aruáqui. Os tupis chegaram, tiveram conflito com os aruáqui, depois foram aceitos. Foram aceitos e os aruáqui então entregaram de presente essa lagoa, mudaram para onde estão até hoje. Mas se nós formos ver em tempo, os aruáqui estão hoje há mais ou menos ali há 100 anos. Os tupis devem ter ali mais ou menos uns 70, 80 anos. E viviam depois uma pequena sociedade de nações. Foi considerado pelo Unesco a mais bela sociedade de nação de língios primitivos da América. Não só pelas comunicações entre eles, como pela questão linguística também. Mas vamos voltar um pouquinho. Você agora há pouco disse aqui que existiam em 1500 no Brasil 4 ou 5 milhões de índios. E o Levi trouxe, eu vi uma entrevista onde ele dizia o seguinte, por que é que 4 ou 5 milhões de pessoas não destruíram, não aniquilaram aquelas dezenas de portugueses degredados que chegaram ali nas caravelas? Ele tem uma visão. Ele acha que nas culturas indígenas o lugar do outro, a chegada do outro está sendo prevista. Enquanto na nossa cultura isso não acontece. Qual é a sua visão? Por que os índios não mataram os portugueses? Porque os portugueses ficaram todos na faixa litorânea e os índios se interiorizaram. Pois é, mas eles podiam ter se matado. Aí aconteceu o preamento. quando os portugueses chegaram e que eles viram o pau-brasil que já estava escasso na Europa, que a fornecedora África e Ásia já não tinham mais pau-brasil e o pau-brasil era o que lute naquela época, por que? Do pau-brasil fazia-se a proa dos navios. Fazia arco de violino e ao mesmo tempo fornecia a tinta que era a coqueluche naquela época. De repente, os portugueses chegam, quando chegam num continente desconhecido, primeiro, levaram um susto incrível de ver aquelas praias todas com o pau-brasil. A ideia primeira era já carregar o navio e voltar para a Europa. mas os participantes, os invasores não queriam pegar o machado, queriam o preamento do índio para o trabalho escravo. Mas por que que o índio concordou? Quer dizer, os índios eram uma maioria gigantesca. Eles começavam a se interiorizar. Mas por que? Eles podiam ter enfrentado, não? Não, aí seria uma luta para o índio seria uma luta em glória, porque eles tinham um armamento, tinham uma coisa diferente. Mas com o número que os índios tinham? Mas aí você vê, não, você vê que os izuitas criaram Guairá perto da fronteira do Paraguai, levando os índios de Piruíbe para o presídio de Guairá. Orlando, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. bem, estamos de volta com o Roda Viva esta noite entrevistando o indigenista Orlando Villasboas. Você, infelizmente, não pode fazer perguntas neste programa que ele foi previamente gravado. Orlando, eu queria colocar a bola em jogo novamente, propondo aqui uma coisa complicada. Eu sei que é muito difícil dissociar a sua história e a sua vida da questão dos índios, porque estão intimamente ligadas. Mas, nos dois livros que eu tive a oportunidade de olhar, que é a Marcha para o Oeste, a epopeia da Expedição Roncador Xingu, escrita por você e pelo Cláudio, e também da dupla O Manac do Sertão, que são histórias de visitantes, serdanejos e índios, ambos da Editora Globo, há relatos muito curiosos e muito interessantes de vários episódios. Mas eu confesso que o principal momento, aquele momento que imagino que para a sua vida foi o mais impactante, pelo menos o primeiro, eu fiquei querendo mais sensação, mais sentimento, que é o primeiro encontro da Expedição com os índios. Então, queria que você relatasse para a gente de viva voz aqui que sensação o senhor teve ali naquele momento. Ah, isso foi uma coisa formidável, pelo seguinte, a Expedição, nós fomos encarregados da vanguarda da Expedição e tínhamos, então, a cobertura do Rio de Janeiro. Isso é em 1945. Em 1944. 1944. Nós contratávamos, nós precisávamos de mão de obra para o trabalho da picada, que é a primeira picada que nós tínhamos que abrir na Serra do Roncador, que é 480 quilômetros e era uma área totalmente tomada pelos índios chavantes, que eram índios bravos naquela época. Então, nós tínhamos que recrutar alguém. Então, a nossa mão de obra era recrutada no garimpo, que eram os homens sem leis do Brasil Central. Os homens sem leis do Brasil Central. Era uma coisa terrível. A vida do homem num garimpo daqueles era uma coisa altamente descontrolada. Eu conheci muito bem aqueles garimpos. Nunca vi uma noite num garimpo que não tivesse uma banhã com 3 ou 4 cadáveres no meio da coisa com um aviso. Quem encontrar um morto na porta do rancho amarra uma corda nos pés e joga no rio. E era isso que se fazia no rio das garças e no rio Araguaia. Então, foi uma coisa fantástica isso. Quando nós entramos na região chavante, no primeiro dia os chavantes nos atacaram. A nossa expedição era paramilitar. Era paramilitar. cada sertanejo desse, um velho Piauí que tinha 28 mortes, um velho Félix com 22 mortes, um velho Zacaria com 16 mortes e o mais humilhado era o Antenor que só tinha 8 mortes, recebia um mosquetão com 50 tiros. Porque a expedição, como ela, a sua organização estava de tal arte, que ela seria comandada por um oficiar do exército. Então, esse oficiar do exército trouxe todos os recursos do exército lá para essa expedição. Era o mesmo caboclo que eles iam recrutar e essas armas então foram dadas assim. Mas, houve um quiprocó na hora da partida. Nós estávamos à margem do Rio das Mortes. Começou a surgir colunas de fumaça. Não se sabia o que que era. Os aviões que começaram a aparecer foram até lá, disse, tem muito índio, tem muita aldeia, muita coisa. O oficial encarregado resolveu a não ir mais. Talvez a expedição tivesse militares também, mas de militar seria só ele e o resto sertanejo. Então, ele resolveu a não ir mais. Foi quando o governo de Goiás, naquela época, o senhor Pedro Ludovico, entrou em contato com a expedição e propôs o envio de um destacamento da polícia goiana. A polícia goiana era uma polícia incrível, não é? Eu assisti em Goiânia naquela época, assisti o soldado fuzilando um sujeito em plena de plaza pública, não é? Pois bem, então a coisa ficou muito feia. E nós, escrevemos um dos pecados que eu fiz. Escrevi uma carta a Marechal Rondon avisando que uma frente militar ia limpar o caminho da expedição. Rondon chamou o ministro João Alberto, que era o encarregado pelo presidente da república a conduzir a marcha para o oeste e o João Alberto não tinha a solução. Chegou na margem do Rio das Mortes, o Rondon mandou chamar João Alberto, falou para ele que não devia fazer aquilo. Ele reuniu todo mundo nas margens do Rio das Mortes e avisou oficiar, a expedição não vai ter mais nenhum respaldo militar. E como João Alberto sabia da minha carta para o Rondon, que o Rondon mostrou a carta para ele, ele não quis citar esse fato na frente de todo mundo e na frente também do oficiar. Então, o João Alberto encerrou o discurso dele dizendo se eu fosse o senhor, pegava os irmãos Vilas Boas e punhava a vanguarda da expedição. Foi aí que vocês assumiram o comando. Aí nós assumimos. Pois é, mas... Agora, esse, agora vocês vão... Mas vocês, de todo modo, conseguiram, pelo que está no livro, torear aquela turma de garimpeiros e tal? No primeiro dia já tivemos uma luta, uma briga, o córrego da discussão. No segundo foi o córrego da briga. No terceiro, o córrego do tiro. No quarto foi o córrego da faca. No outro foi o córrego da volta. E nós mandamos o cidadão de volta. E a expedição... Então, nós tínhamos essa gente sem leito para se centrar, que era uma coisa terrível. Nós íamos entrar em contato com o primeiro índio, que era o índio calapurro, nós tínhamos um receio incrível. Pelo jeito do índio, todo mundo nu, aquela gente toda linda, passeando, correndo, nós na praia assistindo aquela coisa na barranca do rio Kuluene, e nós com os homens totalmente descontrolados, que eram os homens sem leis do Brasil Central. Mas, nós havíamos, durante a viagem na Serra do Roncador, todas as noites, nós punhamos os trabalhadores na beira do fogo e conversávamos com eles. Enfiamos na cabeceira que nós éramos intrusos na terra do índio. Falávamos muito de Rondon para eles. Falávamos daquela velha postura de Rondon, morrer se preciso for, matar nunca. Até um sertanejo diz, é, isso é bonito, mas eu acho que matar se preciso for, morrer nunca. Mas o fato é que nós entramos em contato, entramos em contato com os calapalos e foi muito bem. Não, mas o que eu queria era a sua sensação. O que o senhor sentiu naquele momento? Qual foi, como é que foi? Foi uma coisa excitante, emocionante? Dois trabalhadores, Cláudio, Leonardo e eu, meus dois irmãos, na praia, na barranca do rio, mais ou menos uns 100 índios com arco e flecha. Entre nós dois, um rio, o rio Kuluene. Nós, com a canoa, tentávamos chegar até a coisa, eles ameaçavam arco e flecha. Dois dias aconteceu a mesma coisa. De repente, no terceiro dia apareceu um índio enorme, bruto do índio, enorme, chegou na barranca do rio, fez um gesto, todos os outros saíram de lado, ele fez assim. E nós atravessamos o rio. Atravessamos o rio, subimos a barranca e abraçamos ele. Ele chamava-se Isarari, Helio Isarari, que era Mininote, Mininote, quando apareceu um inglês naquela área que batia a mão no peito e dizia Minin inglês, e os índios chamavam-se de Miguel Eze. Que era o Fawcett. Era o Fawcett. E eu, depois, quando nós encontramos aqueles ossos tudo, que eu achei que era de Fawcett, que tenho certeza que é, encontramos ainda três índios vivos no tempo de Fawcett, inclusive Isarari. Pois bem, nós tínhamos um receio enorme do comportamento dessa gente com aquela e com os índios. Mas levamos um susto incrível e ver que aquela gente tinha uma visão totalmente diferente daquilo que nós pensávamos do sertanejo. Nunca tivemos um trabalho, nunca tivemos preocupação nenhuma com essa gente. Tivemos preocupação mais tarde, quando os aviões chegaram com gente mais importante dentro da região. Nessas ocasiões nós tivemos muito trabalho. Mas com o sertanejo, não. E começamos a ver o sertanejo de uma maneira totalmente diferente. Tem coisas, tem histórias de sertanejo que valem a pena. O que levou os três irmãos, Leonardo, Claudio e Orlando, a deixar em São Paulo e se banhar no Brasil Central? Os jovens aqui em São Paulo a vinculação nossa com a cidade grande era a função dos pais. Minha mãe faleceu em maio, meu pai faleceu em dezembro, a vinculação nossa era em função deles. Nós éramos do interior, da Sorocabana. Aí nós resolvemos voltar para o interior. Mas voltar para o interior de onde nós viemos não tinha razão nenhuma. Então nós resolvemos ir para o interior do Brasil. Foi nessa ocasião em que começou o movimento de interiorização com a marcha para o oeste. Nós assistimos a partida da marcha para o oeste aqui, quando a São Paulo deu três vagões para levar as coisas. Porque o Getúlio chamou o coronel e disse, João Alberto, vocês vão para São Paulo, vai lá, aquele povo é muito mole para dar as coisas, vê se vocês fazem o acervo da expedição em São Paulo. Então João Alberto veio com o chefe da expedição, ficaram no Esplanada, no Esplanada fizeram uma campanha, sem a Junqueira, deu 90 mil litros de álcool motor. Aquele tempo era um álcool terrível, mas não estava funcionando. a São Paulo deu 30 mil alões de corned beef. A expedição passou a ser lá, a expedição dos corned beef. A Antártica deu 18 mil litros de rum e coca-cola, rum e cunhaque. Naquela época, o bicho não era mole, não. Orlando, por favor. você falou aí de aproximação, da sua emoção na primeira aproximação. Eu me lembro de você me contar uma vez a história, eu creio que foi a aproximação com os Chukahamãi, quando vocês não levaram presente para as mulheres. Foi. E o que ia acontecer? Você podia contar essa história? Pois é, essa foi a última, uma das últimas pacificações nossas, foi com o índio G. que o índio G é o nome dele é índios Menkran-nonti, o Metotiri. Mas tinha o apenido de Chukahamãi dado pelos índios de Uruna, que na língua de Uruna quer dizer Chukah, Chukahamã, Arco. Não, mãe, não. Não Arco. Os índios não conheciam Arco e Flecha. E nós tivemos um contato com eles. Foi um contato assim, meio atabolhado, aquela coisa toda. E como o índio tem ainda hoje essa atitude de pegar o visitante e caminhar com o visitante pela mão, quando nós entramos em contato com o Chukahamãi, um índio me segurou um braço, o outro segurou o outro, eu pensei que fosse coisa, quando eu vi, eu estava preso, eu gritei, Cláudio, os índios seguraram. Cláudio, já estou seguro. Olha o pau aí, Dê e Dudiga, que eram dois índios de Uruna, muito valentes, mas já estavam agarrados também. O pau aí, Dê, com quatro índios em cima. Aí nós fomos caminhando para dentro da mata, um quilômetro. No caminho, nós tínhamos que subir umas pedras muito grandes e na pedra não dava para andar três pessoas, um de cada lado. E eles me empurraram, eu caí de lá e fraturei o joelho. fiquei um ano andando com a perna meio já fininha e com a perna dura. Mas um dia, um dia eu faria lima, chateaubriand. janeiro. Mas as mulheres não ficaram indignadas porque vocês não levaram presente? Aí eu vim a São Paulo, eu fiz a operação, fiquei bom outra vez. Mas, quando nós chegamos lá, as mulheres pressionavam os maridos para que nós arranjassem presente para elas. E nós não tínhamos levado nada, porque a mulher só aparece no quarto contato e aquele era o segundo. Então as mulheres ficaram bravas e foram para a beira do rio na intenção de atravessar o rio e morar com os parentes muito longe. E os homens, então, ficaram uma fera. Então eles fizeram uma roda, nos puseram no centro e mandaram que eu chamasse as mulheres. E eu gritava na língua deles, menino, nem vou e com bem crente, mas tirem. Mulheres, venham cá, civilizado é bom. Nina, ariane, 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 não tem ninguém aqui, não tem outro índio aqui, só nós. E as mulheres não vinham. De repente, um índio começou a gritar, bacubim, 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 cubencrede, achuere, mata, mata que branco não presta. Aí a roda se desfazia, eles vinham para cima da gente, os urunas mandavam a gente abaixar, eles não enxergavam a nossa cabeça porque era de noite. E quando as mulheres começaram a aparecer, um índio gritou e um índio gritou e nós já sabíamos que era uma velha ou uma velha. Nós, houve um silêncio, acenderam o fogo e nós vimos o vulto de uma índia idosa. Eu fui lá, peguei a índia, trouxe para mim, perto do fogo, agradei, agradei, ela começou a gritar, as outras mulheres chegaram. aí chegou a mulher do Tayun, que era altamente importante na comunidade. Ela não disse uma palavra, só levantou o braço. Todos os homens sentaram. Não teve um homem que estivesse olhando, todos de cabeça baixa e ela pegou duas mulheres e mandou que nos levasse na beira do rio. As duas mulheres foram nos levando nem boi, nem boi, nem boi, nem boi, nem boi, nem boi, depressa, 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 depressa. Chegou na beira do rio, nós atravessamos o rio e fomos em português. Orlando, você está contando história? Das histórias que você conta, uma me impressiona profundamente, eu acho que valeria a pena você contá-la rapidamente. Essa história do Tacumã, daquela criança que foi morta por uma onça nessa aldeia, Camaiúda, não foi Tacumã, isso foi a aldeia Orá. Você pode contar a história? Talvez é belíssima essa história. A tardinha, os índios, as crianças vão para o último banho do dia, da tarde. E no caminho eram umas 15 crianças, meninos assim de 10 anos para baixo, gritando, correndo, fazendo barulho, essa coisa toda. Uma onça pula e pega um menino de 8 anos e mata um menino. As crianças voltaram correndo para a aldeia. Fizeram então uma choradeira incrível. As mulheres índias, elas são muito exageradas, elas não choram só, elas caem no céu, elas rolam, elas gritam. E foi um pandemônio danado. Nós estávamos longe, 18 quilômetros, tivemos notícia, corremos para lá e eu e o Claudio chegamos lá à noite. Estava a aldeia numa polvorosa incrível. então ficou combinado de que no dia seguinte 40 homens sairiam procurar a onça. Eles queriam matar a onça. Então nós levantávamos todo mundo muito cedo, seis e meia mais ou menos, já estavam todos os homens no pátio da aldeia, as mulheres chorando dentro das casas e eu perguntei onde é que está o pajé Totoporé. Ele está lá, ele não quer falar, não quer tomar água, não quer comer, não quer fazer nada. Está muito triste, porque ele era tio do menino que morreu. Bom, nós ficamos ali. Os índios que iam sair para a mata para procurar a onça já estavam se movimentando, eram uns 40, no fim, então reduziram mais ou menos uns 20, já estavam saindo, Totoporé chegou e disse assim, não precisa ir procurar a onça. Isso é uma coisa fantástica, porque eu não tenho explicação. Eu, civilizado, sou o único que testemunha viva, porque o Cláudio faleceu ano passado. Aí Totoporé disse, a onça vai entrar aqui e vai deitar ali. Ninguém acreditou. Eu olhei para o Cláudio, o Cláudio riu, eu ri também, ficamos ali. Quando o senhor diz ninguém acreditou, os índios também não acreditaram? Alguns não, não acreditaram, fizeram um ar assim, viraram as costas, mas obedeceram. Mas ficamos ali no pátio da aldeia. Dentro da casa não podia entrar ninguém, porque as mulheres estavam chorando. Aí, quando foi mais um... E nós ficamos olhando para o sol desde as sete horas da manhã, esperando que o sol chegasse a pino. O Totoporé disse, quando o sol estiver aqui, de repente, um índio gritou, Iaguat, 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 uma onça, uma onça, uma onça. Foi uma corrida no pátio da aldeia, nós todos ficamos... Apareceu uma onça. E a onça foi subindo. Foi subindo. Nós afastamos, fizemos quase uma barreira. A onça passou a três metros de mim, do Cláudio, e de cento e cinquenta, duzentos índios. Ela tinha o lado esquerdo todo descalavrada. Do lado está todo descalavrado, como se tivesse saído de uma briga. Ele estava sem pelo. E a onça passou, 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 chegou no ponto em que o Pagé diz, ela virou, deitou, e pôs a cabeça no chão. Três índios foram correndo com a borduna e quebraram o pescoço da onça. Ela não deu um gemido, ela não deu um ronco, não fez o menor movimento. Aí, matou a onça, eu fui correndo para lá, peguei uma pedra, pus embaixo, peguei a cabeça da onça, pus em cima da pedra e fotografei e tenho a fotografia. E agora? Uma onça não se comporta dessa maneira na mata, evidentemente. Orlando, vou conversar. Olha, um dos seus 14 livros é A Arte do Pagé. Qual é o papel que o sobrenatural ocupa na cultura indígena? É como se fosse uma coisa não irreal, mas real. Tem outras historinhas muito bonitas. Por exemplo, quatro índios de Chucaramãe, quem é de Chucaramãe? Quatro índios de Chucaramãe subiram o rio Uayamissu. É um rio estreito, tem 70 metros, de largura e tem uma ilha fina de uns 20 metros com 100 metros de comprida. Na cabeceira da ilha cai um córrego. Os índios então subiam pelo braço direito, contornavam a cabeça da ilha e entravam numa prainha na beira do córrego. Ali tinha mais ou menos uma prainha de uns quatro, cinco, seis metros quadrados. Ali o peixe grande fica na boca do córrego para pegar o fruto que vem e o peixe pequeno que vem. E ali o índio fica então escolhendo o índio o peixe para ele flechar. O Chucaramãe não é um grande flechador, mas fica ali pronto para flechar. Nisso, quando eles contornam a cabeceira, eles veem um velho sentado na prainha completamente nu de costa. e o índio diz como é incrível e como é incrível. É um civilizado civilizado. O outro diz borracheiro, borracheiro. E eles têm o Chucaramãe, os índios têm o civilizado com os verdadeiros inimigos. O índio que estava na proa, na polpa da canoa, levantou com a carabina e disse babacubim, vou matar. Vou matar. Babacubim, babacubim. Levantou com a carabina, flechou, apontou a carabina na costa do velho. O índio que estava na frente dele, que está vivo lá no Xingu ainda, chama-se Bejai, bateu na carabina e gritou catê, catê, cubem, crede, megarom, megarom, megarom. O que quer dizer isso? Não é civilizado, não é civilizado, é espírito, é espírito, é espírito. Aí, os índios sentaram todos e eu falei e o que aconteceu? Aí o velho levantou, olhou para nós e pulou no rio. Falei, e ele afundou? Aí os índios, ué, um perguntou para o outro, ele afundou? Não, não afundou. Aí um disse, não, ele fez, sumiu. o índio não conhece ficção. Ele não é incapaz de forjar uma história, uma coisa fantástica. Como esses mesmos índios, Uruna, eles têm a lenda de que no fundo do rio mora a onça branca. A onça branca, o índio acredita que existe uma representação mítica de tudo que é vivo. E eles chamam de Mamaé. Mamaé é um espírito. E no fundo do rio mora uma onça branca. E essa onça branca, desce, esse índio que foi aprisionado comigo e o Cláudio, que é o Dudiga, desceu o rio junto com o companheiro para matar Mutum. É uma ave que esturra de madrugada. Nisso ele ouviu o Mutum esturrando, já clareando o dia. Ele falou, você vá com a canoa aqui, espera, eu vou matar aquele Mutum e já volto. Entrou na barranca, andou dez metros e começou a gritar. O companheiro levantou com o arco e flecha, subiu a barranca e viu uma onça branca matando o Dudiga. Mas matamos de maneira diferente, porque a onça, quando mata, ela maca e arrasta a presa. ela bateu no pescoço do Dudiga, quebrou, olhou, olhou para o índio que chegou, voltou e entrou no rio. Aí eu perguntei, por que você não flechou a onça branca? Aí os índios disseram, não, se ele tivesse flechado a onça branca, todos nós morreríamos. morreram na aldeia. Esse índio está vivo. E essa história também é uma coisa fantástica. Para ele é a pura expressão da verdade. Agora, existe uma outra coisa que foi me dava. Nós temos, a gente tem a impressão de que o índio é um bicho que anda pela mata, matando, destruindo, que é um... Um dia eu vou para a aldeia junto com o Claudio, meu irmão. Chegamos na aldeia, estava vazia. Uns estavam pescando, outros estavam banhando, outros estavam na mata. Nós sentamos em frente à casa dos homens. Eles sentamos e ficamos ali parados. Aí vem um índio nu da mata, com o corpo todo cheio de limbo da mata, de carvão da roça, e sentou ao nosso lado. Não tinha assunto nenhum com ele. Nem ele conosco. De repente, ele levanta o dedo e diz, tem e vá. lá é o céu. Como eu já sabia, eu disse, e aí, eu já sabia. Ele disse, ah. Daí a pouco, ele disse, tem e vá. E o manor é tão. Lá é o dedo dos que morrem. Eu disse, e aí, eu já sabia. Ele disse, ah, tá bom. Aí, ele vira e diz, tem e vá. E vá. E vá. E vá. Tem o céu. no céu do céu, ele está lá. O espírito. Ele está lá. Aí, eu perguntei para ele, avá, quem? Emurá, quarrapapa. O índio velho, que sabe tudo, ele disse, anitel, quarrapapa, teté, lá não tem ninguém. Só tem uma sabedoria. E agora, eu contei isso, eu contei isso, para 20 jesuítas na Avenida Paulista. Qual é a São Luísa? Qual é a São Luísa? E aí, qual a reação dele? E eles, e o dono da cadeira de antropologia, que eu não esqueço o nome dele agora, ele virou e disse, olha, eu vivi com os Vilas Boas durante um bom tempo, e eu acredito nisso que ele está contando. Agora eu pergunto para vocês, por que a catequese, se eles já chegaram lá? Orlando, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e o Roda Viva volta já já. Estamos de volta com o Roda Viva esta noite, entrevistando o indigenista Orlando Vilas Boas, que, por sinal, não parou de contar histórias aqui no nosso intervalo. Eu queria que você contasse essa história dos dois garotos aí que sumiram na floresta. Ah, sim. O menino com sete anos e a menina com nove anos. Pediram para o pai para sair. No tempo das águas, fazem muitas lagoas no meio da mata. Pegar peixinho. O pai foi, nunca disse não para a criança, absolutamente foi. Primeira, segunda, né? Numa delas, ele disse, vocês não venham junto comigo porque aqui tem muita raia. Então, as crianças ficaram na margem. Ele entrou uns cinco metros. Depois eu fui lá. dali a pouco, ele pegou uns três ou quatro peixinhos e voltou. As crianças tinham sumido. Sumiram. Ele gritou. Primeiro ele falou, bom, saíram para a mata fazendo necessidade. Viu que não dava certo. Ele gritou, crianças não vieram. Dali a pouquinho, ele voltou correndo para a aldeia. Eles foram lá com 40 índios. Procuraram, não viram nada. Foi uma coisa incrível aquilo, uma choradeira, uma gritaria. no outro dia eu fui cientificado da coisa. Fui lá também, andei também, não vi nada. Organizei na terceira, quarto, terceiro dia, eu organizei uma expedição de oito índios. Andeiros, mas índios de outra área que não eram ligados com aquela aldeia. Eles caminharam mais ou menos uns cinco ou seis dias. Voltaram e disseram, mentira, não tem ninguém desaparecido na mata. se tivesse uma folha no chão ou um galho quebrado, a gente tinha conhecido, não tinha ninguém. Mentira. Eu acreditei. Falei, tá assim mesmo, é isso mesmo. E foi indo, nove dias, nada. Névoa Dias, caiu uma tempestade à noite muito grande. e falei para a Marina, minha mulher, se as crianças estiverem vivas hoje, hoje elas morrem. Porque tempestade na mata à noite é perigosa. Bom, décimo, décimo terceiro dia, eu chamei o pai da criança e falei, você chama o Takuman. Chama o Takuman, e o Takuman é o maior pajé do Xingu, que é outra língua. Esse é, Camairá é língua tupi. E esse que a criança desapareceu é língua caribe. O Takuman, ele disse, eu não vou chamar o Takuman porque o Takuman é muito caro. O hindi cobra, o pajé cobra. Ele cobra canoa, ele cobra arcos, cobra flecha, cobra colar. Eu falei, eu ajudo você a pagar, pode chamar o Takuman. Chamou o Takuman. O Takuman veio, entrou numa casa, numa maloca, onde tinham quatorze pajés fumando, caindo no chão, gritando, 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 em transe. O Takuman disse, eu fico aqui, mas todos esses pajés ficam sobre a minha horte. Eu chamei os pajés, falei, 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 eles não concordaram. Aí eu prometi um presente para cada um, eles concordaram. Aí o Takuman ficou liderando todos os pajés. Então, no décimo terceiro dia, o Takuman disse, as duas crianças vão aparecer na roça. Eu fui para lá e mais uns duzentos ou trezentos os índios fomos para a roça. Nada. Então, houve assim uma frustração muito grande por parte do Takuman e ao mesmo tempo um certo ar de gozação pelos pajés que não queriam ficar sob a liderança dele. Aí o Takuman queria ir embora. Falei, não, você fica mais um dia por causa do, senão os calapalas vão ficar aborrecidos com vocês. Ele disse, então eu fico mais um dia. nesse dia o Takuman começou a fumar às cinco horas da manhã. Quando foi dez horas ele começou a gritar. Ele começou a gritar, gritar. Eu tinha um teco-teco naquela época e um piloto nosso se chamava-se Rausen. É vivo ainda no Rio de Janeiro. O Rausen, eu falei, o Rausen, você vai com o avião, fica com o avião em frente à casa do Takuman e você fica lendo e você fica vendo o que está acontecendo. Aí o Takuman começou a gritar para fechar a aldeia. Nenhum índio podia andar na parte da aldeia. Quando o pajé manda isso, ninguém desobedece. As casas todas fechadas. O Takuman às dez horas começou a gritar. As crianças vão aparecer quando o sol estiver aqui. Quando o sol chegou ali, as duas crianças de mão dada entraram na casa onde estava o Takuman. O meu piloto chegou lá, passou a mão nas duas crianças, tocou no Teco-Teco, pulou e desceu. Chegou lá no posto, a Marina, minha mulher, é enfermeira. E tem muita vivência com crianças essa coisa. Mas as crianças não estavam depoperadas. Não estavam absolutamente carentes de nada. Se perguntavam o que aconteceu, eu disse, não sei. Mas vocês o que vocês comiam? Maria Preta é uma frutinha pequena. Falei, mas naquela noite da tempestade, aquela chuva, com honra acunhem, eles disseram, aí apareceu um veado muito grande, com muito chifre, encostou a gente numa sapopema, que ela falava sapopema, ela não falou sapopema, sapopema são aqueles gomos que dão nas águas. E ela encostou e nós não topamos lá, não passamos frio, dormimos e não sentimos nada, nem a chuva caiu na gente. Orlando, aqui você atribui o desfecho mais ou menos fantástico dessas histórias, eu quero saber a sua relação com essas histórias, como é que você vê isso? e eu quero saber se você é de algum modo religioso. Não, eu religioso não, sou de família religiosa, mas não sou um praticante ativo, coisa nenhuma. Agora, eu acredito naquilo que os índios contam, porque essas nós assistimos. Você sabe que há alguns anos caiu um raio no Tacumã? Você sabe que há alguns anos caiu um raio no Tacumã, ele atravessando a aldeia e ele sobreviveu, é isso? Soube, e outra coisa, Tacumã tem outras coisas mais interessantes. Tacumã está vivo ainda, é um grande parêntico. Apareceu no Jornal Nacional recebendo óculos outro dia, ganhando óculos. Foi do Nini. Mas, tem coisas fantásticas que acontecem, você não tem explicação nenhuma. Essa aí, as duas meninas, a menina está viva ainda hoje, hoje, deve ser uma idosa, e o menino, sete anos, também é um homem. Mas você atribui isso, sei lá, a pessoa é uma sensibilidade maior para aprender sinais, ou há uma mordidura de algum modo mística, como é que você pessoalmente... Eu acho que é uma revelação, porque tem outras histórias também que dizem a mesma coisa. O Cláudio, seu irmão, eu li uma entrevista, uma vez em que o Cláudio dizia que se houvesse outras civilizações fora da Terra, elas buscariam um contato com os índios. Ele achava que eles eram as pessoas preparadas para isso. Você tem essa visão também? Eu não tenho bem essa visão, eu sempre discutia com o Cláudio sobre isso. Como era a visão dele, exatamente? O Cláudio era isso, o Cláudio achava, que os índios tinham uma percepção do sobrenatural. Então, qualquer contato que pudesse acontecer de alguém com relação ao índio, havia de ser também de uma outra forma. Você permite uma pergunta que acho que complementa um pouco essa? Uma questão que nós temos uma dificuldade muito grande de entender é a consciência alterada pelo uso de drogas. Os pajés especialmente fazem uso de algumas drogas especiais para rituais religiosos. Absolutamente não. Os Yanomami, por exemplo, fazem isso. O Yanomami faz. Você pode falar alguma coisa? E o cigarro do pajé? E o petão? O cigarro é o petão nativo. É a folha que eles tiram e deixam secar na sombra. Depois enrolam numa folha de caeté, que é uma folha de bananeira pequena. E as pessoas, outras pessoas podem fumar? Você já fumou? Pode, não, nossa. Mas é um alucinógeno? E dá barato? O sol a gente não habitua porque ela apaga constantemente. Você tem que fumar aquilo com a brasa na mão. Sim, mas dá algum efeito? Provoca algum efeito? Não. É uma massa. Mas o pajé também fuma de forma diferente. Ele fuma muito rápido. Ele deve provocar alguma alteração de consciência. Não é que ele fuma muito rápido. Ele tem que puxar muito. Mas os Yanomamis, por exemplo, usam a iopa, não? Que é um alucinógeno poderoso nesses rituais. Mas eu sei que, por exemplo, alguns índios, acho que o Ayampi, se eu não me engano, você conhece bem os Ayampi? Não, Lucas? Não, sim, mais ou menos. Me parece, eu não tenho certeza, que eles fazem uso de algumas drogas para fazer alteração de consciência dentro de rituais religiosos. Você pode contar alguma coisa para a gente sobre isso? Existe... Os índios têm, por exemplo, o Tsipu Tsap. O Tsipu Tsap é a noção que o índio tem de uma outra dimensão. Ele dizia, nós íamos subindo o rio, a outra canoa descia, tinha oito índios, estavam enfeitados. Eu falei, vocês falaram com ele? Não. Não. Quando eles entram na nossa área, a gente os vê. Quando nós entramos lá dele, eles os veem, mas a gente não vê eles. Como é que se chama? Chama-se Tsipu Tsap. Isso é muito comum a gente encontrar. É uma visão que o índio tem. Você sente saudade da mata? Ah, tenho. Teve lá, pela última vez, no Quarupi? Teve lá no Quarupi. Teve no Quarupi, foi uma reunião muito bonita. O doutor Baruzzi esteve também. Mas eu queria falar em outra coisa. O doutor Baruzzi participa do Xigudo de 1966. A Escola Paulista de Medicina já havia fazendo uma assistência não só à população indígena Carajá do Bananá, como à população caboclo do Rio Araguaia. Um dia, um aviãozinho, um Ford Chart, um Bitschraf, desceu no Xingu. Na hora que ele desceu no Xingu, eu fui para o campo e tinha uma índia doente. Eu perguntei para o sargento, tem médico a bordo? Saiu um cidadão na porta do avião e disse, eu sou médico, sou da Escola Paulista, Baruzzi. Então, eu falei, Baruzzi, né? Doutor Baruzzi, lá tem uma índia que está... E chamei um trabalhador, falei, você leva o doutor Baruzzi enquanto eu recebo os pilotos aqui, você leva o doutor Baruzzi lá. Ele foi lá, trouxe, cada um pouco o doutor Baruzzi voltou, ele voltou e disse, epa, esse doutor aí é mão de santo. Chegou lá, olhou para a índia, a índia já sarou. E essa coisa de sertanejo é uma coisa fantástica, formidável. Esse mesmo trabalhador chegou para mim e disse, se ouviu, eu vou sair um pouco, eu vou lá para a Araguaia. A minha velha mãe está morando na margem esquerda e essa margem esquerda vai acabar. Porque tem uma pedra que saiu do joazeiro do Ceará, ela está tombando no Araguaia. A hora que ela chegar na Araguaia, ela tomba a margem esquerda acaba e minha mãe morre. Eu falei, mas escuta a coisa, se você vai para lá, por que você não arranja então um grupo de pessoas e não vai encontrar essa pedra e diz, meje, Maria, que ignorância. Quem que não sabe que essa pedra é invisível? Orlando, há um mito muito grande também sobre a liberação sexual dos índios e das índias. É verdade isso? O quê? A liberação sexual entre os índios. Não, não é. assim, dessa maneira, não. Mas os índios podem se casar com três mulheres? Pode, três mulheres. E elas podem? A primeira concorde com a segunda e as duas depois concorda com a terceira. Mas quatro não? Três, quatro não. A Índia pode ter três homens? Não, não tem. Ela pode, mas não é normal, não faz parte da... Mas, em geral, as mulheres até gostam, né, Orlando? O que elas dizem é que sobra menos serviço para fazer na casa. A primeira mulher passa a parte do dia quase toda deitada. E as outras duas levam alimentação para ela, levam água, levam tudo. Ela é uma privilegiada. É exclusividade, mas ganha conforto. Mas isso também porque as mulheres é que têm o trabalho, uma boa parte do trabalho doméstico, do trabalho em geral, né? Tudo. Fora a caça e... Inclusive, são duas redes, uma de cima e outra embaixo. A de baixo é da mulher, a de cima do homem. A mulher tem que manter o fogo aceso a noite toda. Quando o fogo apaga, o homem, delicadamente, com a perna bate na de baixo e grita fogo, que ela acende o fogo outra vez. Não pode apagar. Mas há os ciúmes entre... Desculpe, há um sentimento dos ciúmes entre mulheres e homens. Há sim. Principalmente de casamento novo. E não há briga? Não. Não há briga porque o homem vai sempre viver na casa da mulher. Da primeira mulher? Da primeira mulher. O Lando é documentário. Eu não tenho esse livro. Hã? Desculpe, Bete. Esse livro lindo que você e o Claudio escreveram de mitos faz referência a um conflito muito grande entre homens e mulheres, né? A história do Jacuí que antes teria que tinha pertencido aos homens. Que tinha pertencido às mulheres. Depois foi a conquista dos homens. Hoje a mulher é proibida de olhar o Jacuí. O que é o Jacuí? Jacuí é uma flauta. Porque quando os homens tocam, as mulheres se recolhem e elas não podem ver a flauta. De maneira alguma. Eles falam de uma semelhança fálica da flauta. Mas não é bem isso também, não. Não porque elas... se elas estiverem na beira do rio e a flauta começar a tocar durante o dia, elas ficam lá. Se a flauta avançar pela noite afora, ela fica na beira do rio. Ela não vem para dentro da casa. Então, não é a visão da flauta que ela... que não é permitida. É a flauta em si, é o tocador da flauta. É o território masculino. Você ficou 40 anos, pelo menos, lá no Xingu. 46 anos. Eu queria que você me falasse duas coisas. Primeiro, quem é a figura mais impressionante que você conheceu no Xingu? E a segunda coisa, com o passado 55 anos da expedição Roncador Xingu, com a visão que você tem hoje da questão do índio e do Brasil, se você faria de novo da mesma forma? Faria. Faria. E se eu não tivesse dois meninos da idade, um no último ano de faculdade e o outro já formado, eu e a Marina concordaria comigo, nós voltaríamos para o Xingu. E quem foi a figura mais impressionante que você conheceu? A figura mais impressionante que eu conheci durante essa trajetória toda foi Marichard Rondon. Não, de índio. Ah, de índio? Ah, de índio, puxa vida. Tinha o... tem o... Juruna? Juruna. Bibina. 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 Tem o... Mas por que que o Bibina era a figura mais impressionante? Pela sua postura, pela sua maneira de conduzir o seu povo e as normas de Juruna se diferenciavam mais das normas das outras aldeias. Nós chegamos à conclusão que os Jurunas que os Jurunas eram índios do altiplano que desceram para o maciço continental há uns 200 anos. Aí, vieram descendo o rio Amazonas e subiram o Xingu. O Xingu foi o rio que eles... Essa é a história que eles contavam. Quando... E subiram o rio Xingu, entraram em contato com seringueiros, os seringueiros deram... Acharam que a vizinhança era muito incômoda. Deram farinha com alcênico e morreram 40 índios. Aí, eles subiram uma corredeira do rio que chama Serra Encontrada. São 180 quilômetros de cachoeira que eu fui lá também. Aí, os índios no alto dessa cachoeira eles ficaram morando e todos os meses, todas as luas, desciam 10 índios e matavam os seringueiros. Orlando... Mataram todos. Eu queria fazer só uma pergunta muito curtinha. O senhor disse que voltaria ao mato e voltaria lá com sua esposa se fossem seus filhos. Então, eu pergunto, a gente não volta totalmente para trás, evidentemente, mas o que os brancos poderiam aprender dos índios? Uma coisa fantástica, o convívio em sociedade. Nós, esse tempo todo, nós nunca assistimos uma discussão de um índio com um índio. nunca vimos um gesto brusco de um índio para um outro índio. Vimos os pajés, são 5, 6, 7, 8, 10 pajés. Todos eles concordam. O chefe da aldeia era um ouvinte, depois transmitia para a comunidade aquilo que os pajés disseram. Então, é um troço formidável, uma coisa... Você acha que isso se deve ao fato de que o índio não delega poder, o chefe não tem poder real? Não tem, não, absolutamente. Ele não tem autoridade nenhuma, nenhuma, Pois é, mas se deve a isto, esta organização, de cada um ser dono da sua vida? Isso é uma postura quase que individual. O pajé não pode fazer um gesto brusco, não pode andar depressa, não pode rir, não pode falar, falar alto. Tem que ter uma postura totalmente diferente do índio normal da comunidade. Mas não dá ordem a ninguém. Mas os índios têm índio discriminado, Orlando? Quando que um índio é discriminado? Em que situação um índio é discriminado pela comunidade? Existe situação? Só um caso que aconteceu assim, um índio que teve uma perturbação mental e fugiu para a mata, quando voltou, achava que ele estava sendo tomado por espírito mal dentro da mata, então mataram. Fora isso, não há traços de comportamento, não há situação, hipótese, em que um índio seja segregado pelo conjunto da comunidade? Absolutamente não. Absolutamente não. Orlando, o fato que você me impressionou no Xingu é o seguinte, que até hoje o Xingu está a salvo das madeireiras e dos garimpeiros. Isso, para mim, foi ser um trabalho muito prolongado do seu e do Claudio. Foi. Conversas diárias e essa influência até hoje persiste. Então, isso é um exemplo que é possível, a ação benéfica desse trabalho com vocês e com os índios. Nós tivemos os garimpeiros que invadiram a aldeia Ticão, para não haver um conflito de civilizado com civilizado, nós mandamos 15 índios e prenderam 15 civilizados. mas, recentemente, os madeireiros invadiram a área dos Waurá, um pedaço dos Waurá longe da aldeia e a Funai se recusou a dar ajuda a eles para tirar os madeireiros. Então, eles foram à Goiânia e pediram ajuda porque precisava de dinheiro para comprar combustível, para ir de barco, senão levava não sei quantos dias e tal. Conheci doutor Baruzzi lá na aldeia Waurá. Mas, eles se queixam muito disso, que eles estão cercados, quer dizer, as fazendas estão chegando, o agrotóxico está chegando, a destruição está chegando e eles não contam com praticamente ninguém. Não, não contam com ninguém porque o órgão do Tô é muito ausente. A tutela não é exercida. Nessa sua visão do mundo do índio, existe algum tipo de, vamos dizer assim, não estou nem sabendo como formular a pergunta. Existe algum tipo de rejeição à civilização que a gente vive e dizer o seguinte, seria melhor se eu fosse índio? Não, não. O índio, ele admira muito. O índio não conhece as nossas mazelas. Não, eu pergunto o contrário. Se na sua visão de índio, não tem uma visão um pouco idealizada do índio de dizer, olha, eles não brigam, não tem pai que trate mal o filho, não tem índio que brigue com índio, não tem isso, não tem aquilo, enquanto todas essas mazelas nós temos. Ou seja, seria melhor que nós tivéssemos ficado, quer dizer, nem nós não seríamos parados nesse estágio. Quando nós chegamos lá, nós pensávamos que fosse encontrar uma sociedade tumultuada, uma sociedade sem princípio, que não tinha os seus caminhos corretos, e começamos a ver uma sociedade que tem valores que nós devíamos ter no passado, que nós perdemos e nunca mais vamos recuperar. E o índio mantém. O índio mantém. O respeito da criatura. Você quer ver uma coisa fantástica, o respeito pela natureza? Eu estava tomando banho num rio de dois mil metros de largura. Eu e quarenta índios. Junto comigo tinha um menino de cinco anos. E como ele não gostava muito de mim, eu não ia para o fundo para ele não ir também. De repente, o menino sumiu. Sumiu, eu procurei, procurei, não vi mais um menino. De repente, eu olhei, ele estava lá na barranca, longe, uns 20 metros na margem. Esperei, ele voltou, eu falei assim, Ah, lá, onde você foi? Ele disse, Akurukawa. Eu fui urinar. Eu falei, por que você não urinou no rio? Ele disse, Ah, Itaua, Akurukawa. No rio não pode urinar. Você não vê um índio fazer isso no índio? E aqui, se a gente for pesquisar, você vê o pessoal fazendo na piscina. Orlando, você falava, agora há pouco, da fraqueza, da negligência do poder tutor, a FUNAI. Certamente, isso, de alguma forma, está ligado à estrutura política, à representação do poder no país. E você falava, no intervalo, antes de começar o programa, sobre o Juscelino Kubitschek, uma pessoa com quem você teve um relacionamento. A mim, pessoalmente, me parece o último presidente com postura de estadista que a gente teve no Brasil, uma opinião pessoal, mas me parece que é isso. Você se importaria em fazer algumas considerações, contar para a gente algumas histórias do Juscelino, o relacionamento que você teve, qual a sua interpretação dele? Ah, eu gostava muito do Juscelino, porque, quando Brasília estava sendo construída ainda, eu vim duas vezes a Brasília, e as duas vezes, uma delas, o Juscelino me viu quando estava aquele buracão para fazer o parlamento, O congresso. O congresso. O congresso. Aí, o Juscelino veio e perguntou, quem é você? Você veio de onde? Eu falei, eu sou do Xingu, eu sou do Orlando. Ah, eu já vi, o Nélio, que era o comandante da polícia, da polícia mineira, era muito chegado ao Juscelino, que o Nélio era, a irmã do Nélio era casada com o Zaru, esse Zaru da coisa. E o Zaru, que era casado com essa, é o que criou o IBGE em São Paulo, no Brasil. E o Juscelino conhecia. Aí o Juscelino disse, escuta, onde é que você vai fazer? Eu falei, eu não sei ainda. Ele disse, então você vai para o catetinho, você vai dormir lá. Eu fui. Chegou lá, não tinha lugar. Ah, tudo cheio de gente, não tinha lugar. Aí, ele me pôs no quarto junto com o Oscar Neymar. Aí, cada vez que eu via o Brasil, eu ia diretamente para o catetinho. E ele gostava, ela conversava muito. E depois, houve um conflito. Quando o Juscelino, já com Brasília pronta, aquele negócio todo, resolveu ir à Ilha do Bananá. E o Juscelino, então, foi ele, a Dona Sara, aquela entourage toda, e eu fui chamado no Xingu para recebê-lo lá na Ilha do Bananá. Então, fui eu, Cláudio e Leonardo. Fomos para lá, etc. E Leonardo ficou encarregado das embarcações. Aí, a Márcia, a filha do Juscelino, estava com o noivo. Chegou lá e disse para o Leonardo, Leonardo, me arranja um barco que eu quero ir para a praia com o meu noivo. E o Leonardo era muito áspero demais. Se você sair de barco aqui para ir para a praia, só se o presidente da república concordava. Eu disse, mas eu sou filha dele. Eu disse, eu sei. E não deu o barco. E ela ficou brava e chorou, a Dona Sara veio e me contaram, eu fui até lá e falei para o Leonardo, o Leonardo discutindo com a Dona Sara. Falei, não faça isso, rapaz. Ele disse, não, não dou, porque agora não vai mais. Só se o presidente chegar aqui. E a coisa foi indo, foi indo, foi indo, vieram os assessores, a coisa passou para um terreno mais perigoso. O Nélio, que era da polícia, era muito violento. Quando ele soube disso, ele correu para o porto. Juscelino, já soube, gritou, Nélio, o que houve? Espera aí, eu vou também. E desceu junto. Então chegaram os dois e ficaram assim a três metros do Leonardo. O Juscelino disse, o que houve aqui, Leonardo? Ele disse, essa moça aí está querendo namorar na praia. Ele disse, só se o presidente mandasse. Se o senhor mandar, eu mando. Ele já não manda, porque não dou barco nenhum. E ele mandou? Aí o Juscelino disse assim, o Leonardo, vem cá. O Leonardo estava assim a três metros. O Leonardo não queria ir. Eu cutuquei o Leonardo, ele deu dois passos, o Juscelino deu dois passos, abraçou o Leonardo e disse assim, Leonardo, se eu tivesse dez sujeitos que nem você, eu salvar o Brasil. Aí, disse o Leonardo, onde é que a gente pode tomar uma cerveja? Ele disse, lá do outro lado do rio, lá tem um boteco. Nós saímos, o Juscelino disse, você está aqui. Eu sentei junto com ele, ele disse, Leonardo é teimoso. Eu falei, não é teimoso, o presidente. O Leonardo é grosso. Fernando, o nosso tempo está acabando, tem uma última questão. Se dois jovens, ou três jovens, três irmãos, hoje em dia no Brasil, estivessem dispostos a ir atrás do desconhecido, da aventura do Brasil, zero quilômetro, tem para onde ir ainda? Tem, tem sim. Para onde? Tem. Eu faria ele, dá para o Xingu outra vez, mas implantando uma política diferente. Uma política, sim, de proteção do índio, de não permitir a visitação de pessoas não credenciadas dentro da área, que levam para o índio uma série de reivindicações de que o índio não pode absolutamente aceitar. Gosta, mas não pode aceitar. E era uma coisa formidável. Mas tem uma outra coisa que nós conhecemos no sertão que valeu a pena. O que foi? O sertanejo. Aquele sertanejo sem lei do Brasil Central. Nós trouxemos para dentro. Quando chegou, fizemos os campos com ele no começo. Um dia, eu comecei a bolar um futebol. Arranjei uma bola de meia, depois arranjei uma bola de borracha, e eu punha, eram 14, eu punha 7 de cada lado. 7 de cada lado. E dava instrução como é que era o jogo. Aí tinha um que jogava o futebol, mas ia para o campo com o facão de um lado e o revólver do outro. Então, eu sempre fazia freemim! que você joga com o facão no lado, está certo, mas com o revólver. Isso faz mais de si, mas quando eu jogo o truco, eu jogo com o revólver, mas com o truco você joga sentado, freemim! e aqui você vai ter que correr e desincarece? Orlando, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Uma boa noite, uma boa semana e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E Tchau, tchau.